Meu amor, não quero ver você partir, se cê for, calmo que eu também vou ir Na beira, mas nóis tá chique, na Vima Verique, lutamo pra caralho Pra tá aqui nessa porra fazendo um brinde e selando os lábios Meu amor, não quero ver você partir, se cê for, calmo que eu também vou ir Na beira, mas nóis tá chique, na Vima Verique, lutamo pra caralho Pra tá aqui nessa noite fazendo um brinde e selando os lábios Pra tá aqui nessa noite fazendo um brinde e selando os lábios Pretinho mais reto, cê gosta, farda no peito, tá tome Jack da preta, nóis toma, boy tem grana, nóis tem nome Tô afim, tá mais top, que pra mim, pois um top Tipo jeans, com decote, hoje sim, nóis tá forte Ela me quer, eu quero ela, então vai dar resumo Tava de a pé, ela me quis e vai me ter com tudo Na antiga, quando tava mágoa, mas eu jurou Agora eu vou mandar pra todas quebrada e muito Meu amor, não quero ver você partir, se cê for, calmo que eu também vou ir Na beira, mas nóis tá chique, na Vima Verique, lutamo pra caralho Pra tá aqui essa noite fazendo um brinde e selando os lábios Pra tá aqui essa noite fazendo um brinde e selando os lábios Meu amor, não quero ver você partir, se cê for, calmo que eu também vou ir Já era, tamo junto família, esse vídeo acabou de compartilha Original, tá ligado?